Boa tarde novamente, vou pedir um ô pra receber o Fernando Tomé ali. Então no 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3 e... Ô! Não, foi devagar essa, vamos de novo. 1, 2, 3. Ô! Chega aí, Tomé, por favor. Uma salva de palmas, Fernando Tomé. Pela camisa dele, vocês já sabem, né, qual que é o ritmo de vida desse garoto. É uma honra apresentar ele, que além de meu amigo pessoal, meu sócio, é um cara com quem eu aprendi muito. E é um prazer, Tomé. Agora eu quero que você ensine pra rapaziada tudo que você me ensinou. Responsabilidade, hein, gente? Bom dia a todos. Boa tarde. Pra quem já almoçou, não é o meu caso. Mas feliz de ver vocês aqui, esses olhinhos aí, alguns brilhantes aí, né, querendo saber um conteúdo. Eu preciso começar perguntando. Meu nome é Fernando Tomé, como já foi apresentado. E eu sou algumas coisas, né. Ih, tô com a garganta meio seca, preciso de uma aguinha. Boa, amigo. Obrigado. Seu nome? Matheus. Salva de palmas pro Matheus, gente. Matheus salvou a palestra, se eu não tomar essa água, eu ia conseguir. Pessoal, eu sou algumas coisas, eu faço muitas coisas, mas tem uma coisa que eu sou de verdade, e a minha vida mudou o dia que eu descobri isso. Eu sou empreendedor. E isso mudou a minha vida. Quando eu assumi isso, pra mim, mudou. E é sobre isso que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou tentar, assim, se quando vocês saírem daqui, eu conseguir provocar o empreendedor ou a empreendedora que tem em cada um de vocês, eu cumpri a minha missão. Tá bom? Então, eu vou tentar ser, espero que daqui a uns anos, talvez, tudo dê certo. Espero que dê. Alguns de vocês aqui vão falar, poxa vida, um dia eu fui, tava na Campus Party, a primeira Campus Party de Natal, do Rio Grande do Norte, e um cara falou um negócio lá e aquilo mexeu comigo, assim. Tipo, aquilo me... eu não consegui ficar indiferente. Então, esse é o meu papel. E começar a dar, sabe, um brilho, assim, iluminar um caminhozinho pra vocês tirarem esse empreendedor que tem dentro de vocês, e manifestar isso, ok? Então, eu preciso começar perguntando quem já é empreendedor aqui ou empreendedor A. Levanta a mão, por favor. Alto, gente. Ok. Então, temos alguns empreendedores. A maioria ainda não é. Não é que vocês não sejam empreendedores. Talvez ainda vocês não sejam. Então, vamos tentar ver se durante aqui, nos próximos minutos, eu consiga despertar aí, talvez, esse bichinho, né, que tá aí adormecido dentro de vocês todos e todas. Começar falando um pouco de mim, rapidamente. Au. Você? Formas pro Ocho também, gente, por favor. A Anta não ligou o negócio e não funciona, né? Valeu, Ocho. Bom, isso aqui, gente, o fato de ser um empreendedor, às vezes, tem umas vantagens. Essa aqui foi uma homenagem que o Google fez pra mim. Me transformaram em Android. Porque eu, com eles, né, na comunidade lá de São Paulo, eu fiz o que eu tô fazendo aqui. Eu ajudei a comunidade a empreender mais. Aí, eles colocaram aí umas coisas, umas mentirinhas aí, uns exageros e tal. Mas me fizeram uma homenagem. Então, uma coisa importante, né, a trajetória do empreendedor, ela é muito solitária. Tá? Ser empreendedor no Brasil não é fácil. Eu gostaria de falar pra vocês. Gente, ser empreendedor é ótimo. A gente vive num país perfeito. Um ambiente de negócio sensacional. Não tem crise. Então, larguem os seus empregos, sabe? Tenta, vai lá, tenta, bate cabeça, pega a graninha emprestada, faz o financiamento, pega o dinheiro de investidor, vai lá e empreende. Eu não posso falar isso. Se eu falar isso pra vocês, eu tô mentindo. Tá? Os empreendedores aí, né, que levantou a mão, sabem. É fácil, empreendedor? Não é fácil. Eu gostaria que fosse mais fácil. Então, assim, como eu sei que não é fácil, a gente não tem um ambiente de negócio favorável, uma parte do meu trabalho eu dou pra comunidade. Nós temos a comunidade de empreendedorismo em São Paulo, chamada 011. Hashtag 011. A gente tem página no Facebook e tal. Então, o legal de São Paulo é uma capital global. São Paulo é uma capital do mundo, né? Uma das mais importantes da América Latina. Então, lá em São Paulo, a nossa comunidade, ela ajuda não os empreendedores de São Paulo. Nós ajudamos os empreendedores de qualquer lugar do Brasil que estejam em São Paulo. Então, se vocês algum dia quiserem passar em São Paulo e ir nesse lugar aqui onde fizeram essa homenagem pra mim. Isso aqui virou uma mesa lá no meu escritório, né? Isso aqui era de madeira. Aí eles me homenagearam durante uma semana, né? No aniversário de um ano lá do espaço de coworking lá. Eu levei isso pra minha casa. Então, esse espaço se chama Google Campus. O nome oficial é Campus São Paulo. Campus com U. Se vocês estiverem em São Paulo passando por lá, é gratuito. Você tem Wi-Fi de qualidade, aguinha, um belo café. Você pode ficar lá trabalhando o tempo que você quiser. Num ambiente de negócios que é, sim, lá favorável pra você conhecer pessoas e fazer networking. Então, em São Paulo, nós temos alguns espaços como esse. Aqui talvez tenha também. Então, assim, eu fui homenageado porque uma parte do meu tempo, hoje em dia, eu dou pra quem tá empreendendo agora, junto com essa comunidade 011. Então, assim, isso é uma mensagem também. Existe uma comunidade de empreendedores. Talvez vocês não conheçam. Mas se vocês buscarem, existe. Se ainda não tiver em Natal, vocês podem fundar. Vocês podem começar isso. Gasta tempo. Tempo e energia. E eu gasto um pouco do meu tempo e energia devolvendo pra comunidade de São Paulo, né? E que tem gente do Brasil inteiro. Temos empreendedores de todas as partes lá em São Paulo, pra ajudar eles a empreender e não passar pelos perrengues que eu passei, que no começo, pra mim, foi bem difícil. Então, aqui tem um pouco da minha história. Não precisa ler. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, Fernando Tomé, vai ter algumas coisas que eu faço. Eu acho importante dizer que, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui CLT muito tempo, tá? E não tem problema nenhum com isso. Você pode, né? Às vezes, você precisa tomar coragem. Você precisa pagar as contas. Então, o meu começo de empreendedor foi... Eu não sabia que eu era empreendedor. Eu fui criado pra ser empregado. Meus pais não tinham a mentalidade empreendedora. Não tinham grana também pra me ajudar. Enfim, eles nunca tiveram negócio, os meus pais. Então, eu não tinha uma referência pra falar, poxa, vou abrir uma lojinha. Poxa, vou vender ali morada, sei lá, na rua. Vender chup-chup, sacolé, geladinho. Lá em São Paulo é geladinho, né? Então, essa coisa de você fazer alguma coisa e vender, em casa eu não tive. A minha mãe, às vezes, quando a coisa apertava muito, precisava pagar uma continha lá e sobrava mês no salário do meu pai. Ela ia, ela vendia alguma coisinha, um avon, essas coisinhas, assim. Um cosmético, um avon, essas coisas. Mas, assim, não é que ela era empreendedora. Era meio que, a gente até vai falar sobre isso. Era necessidade. Então, ela, e assim, ela me transmitia, isso é muito importante, gente. Ela me transmitia que aquilo era um sofrimento de chegar pras amigas dela e oferecer e convencer. Ela não gostava muito disso. Então, a minha primeira imagem que eu tinha do que poderia ser o empreendedorismo, né? Uma iniciativa comercial, vender é muito importante no empreendedorismo, não era muito positivo. Então, pra mim, quando eu era moleque, vendedor era um cara chato. Isso é uma imagem errada que a sociedade, às vezes, nos vende. A minha família me vendeu isso. Tem algum vendedor aqui presente? Levanta a mão, por favor. Você é vendedor? Gente, se você é empreendedor e não é vendedor, tá errado. Seu nome? Ó, o Marcos, gente, ele tá com a mentalidade certa. Porque, assim, o empreendedor, a primeira coisa que ele quer fazer é vender. Se ele não vender, ele não é empreendedor. Assim, ele pode ser qualquer coisa. Empreendedor, ele não é. A primeira coisa que o empreendedor vende é a sua ideia. Você vai negociar um aluguel, você tem que vender pro cara, que é importante ter como inquilino, te dar um desconto, por favor, eu tô começando um inquilino, eu vou crescer, eu vou te ajudar, um financiamento no banco. Então, vender a sua imagem, a sua ideia, o seu produto, é o primeiro desafio de todo empreendedor. Então, começamos por isso. Olha, o Marcos falou que é empreendedor 24 horas. Então, essa habilidade, eu não era vendedor, eu tinha imagem negativa de vendedor. Então, eu já comecei mal. Então, em casa, eu não tive essa base. Então, eu fui trabalhar no mercado formal. Trabalhei com direito, trabalhei com comércio exterior, estudei pra caramba. E me tornei um executivo. Executivo de comércio exterior. Uma fase bacana da minha vida. O batomático, o batomático, o batomático, o batomático, o batomático. O batomático, 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 o batomático. Na época, não era nem CNPJ. Chamava CGC. O pessoal que é jovem há mais tempo, viu, gente? Aí eu falei, gente, eu tinha uns amigos que... Eu tinha um amigo que ele foi empreender. Ele foi muito bem. Quase não tem crise nesse país, né? Eu já passei por várias, né? Ele estava indo muito bem, mas ele diminuiu. O empregado dele processou ele, para ele pagar, ele perdeu na justiça. Ele teve que vender o carro para poder pagar os direitos do funcionário. E eu acompanhei isso. Era muito... Uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Ser vendedor é ruim. Empreender, eu posso, ao invés de ganhar dinheiro, perder dinheiro. Tem empregado. Problemas com a justiça. O que eu queria deixar aqui nessa primeira parte... Vocês, tantos empreendedores que não estão ainda... O tempo inteiro, a sociedade é muito legal empreender. A gente tem coisas negativas. A nossa família, às vezes, fala... Você é doido. Vocês não falam, mas eles pensam... Esse cara, essa mulher doida, vai trabalhar. Alguém já ouviu isso? Pô, o seu nome? Ouviu? O seu nome? O cara é jovem. Que eu, com certeza, já estou grisalho. Então, assim, é isso, gente. A trajetória do empreendedor é, sobretudo, uma trajetória emocional. Ninguém ensina isso pra gente. Ninguém explica. O Sebrae, você vai no Sebrae e ninguém fala isso pra você. Você vai na Federação de Comércio, você vai na Associação... Tem que ser forte. Você tem que aguentar o tranco. Seu pai, sua mãe, sua esposa vai falar... Rapaz, procura um empreguinho. Mil conto por mês, mil quinhentos, dois mil. Um salário mínimo. Mas ganha um dinheiro garantidinho no final do mês. Desce o terceiro. Fundo de garantia. Férias? Opa! Estou de férias aqui. Eu abro... Eu acordo de manhã no hotel, abro a janela e olho lá para a praia. Tomo banho e venho pra cá, na Campus Party. Então, assim... Gente, empreendedorismo não é pra qualquer um. Mas pode ser pra você. Pode ser pra nós. E é isso que eu vou tentar transmitir pra vocês. Mas se eu falar que é fácil, e quem falar que é fácil... Ou não é empreendedor, ou tá mentindo pra vocês. Eu não posso mentir pra vocês. Então, assim... Esse apoio da família que a gente precisa... Às vezes a gente só encontra com outro empreendedor. Por isso que é bom ter uma comunidade. Porque só um empreendedor consegue conversar com outro. Sabe? Só quem passou a sua dor, te conhece. O seu pai, sua mãe, sua família quer o seu bem. Mas o bem que eles querem pra você é uma vida estável. A vida do empreendedor no Brasil não é estável. A não ser quando o cara fica milionário. Eu ainda não sou milionário. Não cheguei nesse ponto, eu não sei nem dizer. E eu conheço alguns empreendedores milionários. Que eles falam... Fernando, não muda. Só muda assim. Os brinquedos ficam mais caros. As contas ficam mais caras. As pessoas te pedem dinheiro, emprego, mais coisas. Mas o ritmo de trabalho é o mesmo. Então, pra quem quer pensar... Quem tá pensando em empreender pra trabalhar menos, má ideia também. Tem muitos mitos, né? Tem muitos mitos que tem. O trabalhador é chefe de si próprio? Mais ou menos. O chefe do empreendedor é o cliente dele. Se o cliente dele parar de comprar, ele perdeu o emprego. O emprego dele é empreender. É o negócio dele. Tá bom? Aí depois, né? No passado eu fui um executivo. Fazia uns biquinhos, né? Que a gente chama de freelance. Aí, num desses freelancers, né? Desses trabalhos freelance, desses bicos, um sócio meu, um ângulo brasileiro, me chamou pra abrir a primeira consultoria. Eu abri. Não funcionou. Sabe? Não faliu, né? Não quebrou. Mas não deu dinheiro. A gente teve três negócios nessa sociedade, com alguns sócios diferentes. Aí não tava dando o dinheiro que eu precisava. Eu tava trabalhando muito, ficando longe da família. Eu cheguei à conclusão que não tava valendo a pena. Eu saí da sociedade. Essa empresa existe até hoje. Das três empresas... Não, das duas empresas que a gente abriu, as duas existem até hoje. Não sei como é que tá. Eu saí... E um dos motivos que eu saí da sociedade foi pra não perder um amigo. Porque quando você tá com um negócio, você tá dando dinheiro, é tudo bem, é só rosas. Mas quando não tá dando dinheiro, você começa a brigar por coisas pequenas. Como ele era muito meu amigo, e continua meu amigo, a gente também não tava dando dinheiro. Eu saí, ele prosseguiu. Ele fez bons negócios depois. Eu não questionei mais, mas as empresas existem até hoje, tem o CNPJ ativo, tá? Mas isso eu conto um pouco mais tarde, com mais detalhes. Mas vamos falar do empreendedorismo em si. Quem acha que empreendedorismo tá na moda, agora, no Brasil, levanta a mão, por favor. Só isso? Normalmente é mais gente que levanta. Seu nome? Maria? A Marina vai contar pra nós por que que ela acha que empreendedorismo tá na moda. Bom, porque eu acho que empreendedorismo tá na moda. Se fala muito mais sobre administrar negócios, inovar, eu acho que se dá mais abertura pra isso, pra novos negócios. Então, por tá na mídia, por tá as pessoas falando disso, eu acho que as pessoas sentem mais a vontade de empreender, arriscar no negócio. Boa, Marina. Bom, quando a gente fala de moda, a gente tá falando de tendência. E assim, moda, gente, não é, né, eu, por exemplo, não entendo nada de moda, não sei nem se eu tô, às vezes eu faço umas combinações ridículas, assim, e já trabalhei com pessoas que trabalham com moda. Moda é muito importante, dá muito dinheiro. Alguém aqui trabalha com moda, moda fashion mesmo? Levanta a mão. Ninguém? Então, assim, mas moda, pra quem trabalha com economia, negócios, moda é o quê? É uma tendência. Ou seja, tem muita gente olhando praquilo. Isso tá na moda, né? Então, ou seja, tem muita gente fazendo isso. Então, assim, lá em São Paulo, assim, eu já vivi várias modas. Quando eu era criança, tinha a moda das locadoras, na época de VHS. O pessoal que é jovem, mais tempo que eu, tinha umas fitinhas, videocassete, a gente ia lá, alugava, era caro comprar, a gente alugava. Depois teve moda de pizzaria. São Paulo tinha, sei lá, 40 pizzarias. A última vez que eu vi, tinha mais de 3 mil pizzarias. Então, pizzaria virou moda. Vem um monte de gente vestir, aí um monte de gente quebrou, os mais fortes sobreviveram. A última moda que passou em São Paulo, é um negócio que, aliás, que está na moda de São Paulo, é um negócio que tem aqui também já, já chegou aqui, hamburgueria. Quem acha que a hamburgueria está na moda, levanta a mão. Então, o que que essas modas me ensinaram? As modas me ensinaram que, no começo, os primeiros se lascam. O primeiro cara que abriu, se lasca. Não todos os primeiros, mas alguns primeiros se lascam. Porque você não sabe quanto você vai investir, você não tem referência de preço. Uma outra coisa que está na moda lá em São Paulo, barbearia. Eu mesmo fui aqui também, eu fui numa barbeiraria, o cara me massageou, falei, vou falar com um público bacana lá, vou fazer uma barbinha legal. Ficou legal, paguei mais barato que em São Paulo. Então, assim, os primeiros, esses caras primeiros, eles pagam preço, é tipo um pedágio que eles pagam para ver. Eles estão apostando. Aí o que acontece? Um monte desses primeiros, os primeiros a quebrar, são os primeiros a entrar. Depois, o mercado, sabe, as pessoas, o cara que tem mais dinheiro, mais paciência, mais resiliência, ele sobrevive a essa primeira parte. Então, assim, ou seja, a moda acaba, né, por vários motivos, as pessoas começam a olhar para outras coisas, e a vida continua. Como sobreviver a isso? Não tem a menor ideia, gente. Eu sei que o cara, que põe muito, sabe, pega um dinheiro, imobiliza muito, sabe, ele vai ter que recorrer a banco, aí pega juros, sabe, o cara não quer desistir, o empreendedor não quer desistir, ele quer pagar para ver, e às vezes ele quebra a cara. O empreendedorismo tem um pouco disso, né, então assim, os números mostram que empreendedorismo, eu também achava que estava na moda, mas quando eu fiz essa palestra, já faz, eu dou essa palestra faz mais ou menos um ano, eu dei uma mudada para ela, para o nosso público, no começo da crise, dessa crise que a gente está saindo agora, empreender estava na moda. Se você olhar os gráficos assim, tem um gráfico, o gráfico faz assim, de repente, o gráfico dá uma diminuída, 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 e se você olhar os gráficos agora, tem uma ferramenta chamada Google Trends, você entra lá, você consegue ter os gráficos, ou assim, as palavras mais buscadas no Google, e você vai perceber, que nos últimos anos, uma coisa de quatro, três anos, estabilizou, esse gráfico do empreendedorismo. então as pessoas buscam informações de empreendedorismo, buscam empreender, isso tem a ver com a crise, o cara perde o emprego, pega o fundo de garantia dele, vai torrar no negócio, e esse é o problema, eu já cometi esse erro também, eu vou explicar depois, porque eu acho que é um erro, então assim, Marina, não está mais na moda, é um assunto bastante, por exemplo, se você jogar, comparar no Google Trends, campeonato brasileiro empreendedorismo, Big Brother, então tem outros assuntos da moda, que estão interessados, por exemplo, lava-jato, isso não é nada mais, o empreendedorismo não é nada mais, assim, o que aconteceu na época da moda, muita gente acabou sabendo o que era empreendedorismo, essa palavra não era nem falada, aí assim, isso impactou muita gente, muita gente foi empreender, e tem muita gente hoje que empreende, e não sabe o que era empreendedor, então hoje está estável, mas assim, ele saiu de uma base baixa, ninguém sabia o que era empreendedorismo, essa palavra não existia, isso teve um estouro, aí teve uma queda, aí hoje estabilizou, está estável, ok? Então assim, não está mais na moda, por mais que esteja, mas impactou muita gente, hoje muita gente sabe o que é empreendedorismo, antes não sabia, ok? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque assim, cuidado com a moda, cuidado com a moda, você vai junto com a manada, outra moda que teve no Brasil, em São Paulo, foi paleteria, tal da paleta mexicana, teve essa moda aqui também? Não tinha um monte, hoje tem quantas? Mas tinha um monte, então, o que aconteceu com esse pessoal gente? Perdeu dinheiro? Muita gente, e esses três últimos, às vezes assim, não é que esses três tem lucro, talvez o cara logou um negócio de quatro anos lá, cara, vou colocar, vou meter, que bom aqui, Aí assim, ó, eu coloquei aqui, ó, empreender, empreender, aí saiu, aí o que é legal, no Brasil, no mundo, então assim, eu vou passar rapidinho, portuguesa, o primeiro, essa palavra lá nos Estados Unidos, tá? Então vocês tem gráficos, eu quis colocar regional, que vocês podem fazer busca até por mais local. Motivos para empreender, passando rápido, vamos falar de três motivos, eu vou só passar aqui rapidamente e adiantar. É, três motivos para empreender, basicamente, gente, as pessoas empreendam por necessidade, tá? Perdi o emprego, passei dos 40, o que eu faço, assim, o que eu faço bem? Tem um garoto que está saindo da faculdade e faz por um terço do que eu faço, o Uber não está pagando muito bem, táxi ou alvará é caro, vou ter que segurar. Então, esse motivo é um dos principais que levam os brasileiros, isso o Sebrae me disse, né, eu fui buscar dados. Hoje, ele é empreendente por necessidade, tá bom? Que tem as vantagens e tem as desvantagens, só que as vantagens a gente só sabe depois. Se deu certo, nossa, precisei trabalhar, não tinha emprego, precisei trabalhar porque eu preciso gerar renda, funcionou. Mas você só sabe depois, é que nem o jogo quando acaba, é fácil falar o que aconteceu no jogo depois que acaba, o que vai acontecer você nunca sabe. Então, empreender por necessidade, gente, é ruim, às vezes é a única opção que a gente acha que tem, tá? Mas, assim, a gente vai falar disso também, né, o que serve para um, serve para outro. O que serve para o empreendedor por vocação, serve de necessidade e serve por oportunidade. E oportunidade é a segunda razão principal que a pessoa empreende. Ou seja, ela é muito boa no que ela faz dentro de uma empresa, que foi o meu caso. A oportunidade me levou a encontrar a minha vocação, tá? Então, eu tive uma oportunidade, na verdade, eu não vi a oportunidade, não fui eu que enxerguei, foi o meu sócio na época. Ele viu a oportunidade, me chamou e a oportunidade realmente era excelente. Só que, assim, eu não fui eu que enxerguei, tá? A gente tinha uma oportunidade bem pequena que gerava um ticket alto, que a gente tinha muito dinheiro. Com poucos clientes, com poucos clientes, com o cliente, com o cliente, com o cliente. Então, a gente tinha dificuldade de chegar a um preço que aquilo valia, que era muito conhecido e muito envolvido. A gente não vendia um produto, a gente vendia um serviço. Então, a gente demorou pra se ajustar aí. Então, assim, ou seja, você tem um trabalho, um emprego, enfim, e você descobre que fala, meu, eu sou muito bom nisso e o meu lucro tá indo pro patrão. Eu vou montar minha própria empresa. Assim, por exemplo, essas pessoas que tem no Brasil inteiro, móveis planejados. Isso é um mercado sensacional no Brasil. Mesmo com a crise. Alguém conhece, alguém trabalha com isso? Já trabalhou? Não. Mas, enfim, é um mercado grande. Mas o que acontece? As empresas de móveis planejados, elas têm um custo muito alto. Então, tem uma parcela de clientes, né, que ela não atende. Então, assim, o cara, eles são interessados em ganhar, por exemplo, vou chutar um número, 20 pau pra cima, tá? Só que, de 20 pau até, sei lá, um número, vou dar um número aqui, vou chutar, até 12 mil em várias vezes, em 20, 40 vezes que eles financiam, tem um mercado aí que não é atendido, tá? Quem me disse isso foi um cara do Uber, que ele trabalha com isso. Falou, cara, eu trabalhava numa empresa, montei o meu negócio, porque a empresa que eu trabalhava não atendia esse público. O cara chegava lá, conversava, conversava, conversava. Ele tinha dinheiro, mas a empresa não interessava pra ele, sabe? Ele não tinha aquela grana. Aí tinha, sabe, por quase 2, 3 mil, eu falei, pá, cara, vou, eu sei fazer, eu sei montar, eu sei dar manutenção, eu sei dar um atendimento e foi. A crise pegou ele, ele continua atendendo, mas, assim, ele tinha 20 clientes por mês, quando ele começou. Aí, na última vez, ele falou assim, cara, eu tenho 2, 3 por mês agora, né? Que dá uma graninha legal, mas eu completo com o Uber. Entendeu? Então, essa é a oportunidade, né? Você sente o cheiro, poxa, eu sei fazer isso, vou lá e ganho dinheiro. Esse é mais legal do que a necessidade, tá? Ou seja, de repente, você abre uma empresa já com clientes, tá? Você já começa vendendo. O difícil é você esperar, você ficar caladinho, esperando o cliente encostar o umbigo no balcão. Isso mata. Aquela coisa, a primeira venda do dia, pra quem tem comércio, é a venda mais importante, né? Então, assim, é muito difícil esperar esse cliente vir. E a terceira, o terceiro motivo de empreender, que é o que eu vou tocar aqui, é por vocação, tá? É esse que a gente, que eu vou, que eu posso contribuir melhor com vocês hoje. Rapidamente aqui, gente, ó, alguns sintomas do empreendedor. Então, eu vou falar uma frase aqui, é tipo testemunho de igreja, gente. Fechem os olhinhos, eu vou falar um negócio e vocês veem se tocou alguma coisa dentro de vocês. Então, vamos lá. Você está sempre pensando como aquele produto ou serviço pode ser melhor? Aquele cara que chega na loja e fala, nossa, o chão tá sujo. Nossa, a mulher tá com o cara feio. Nossa, podia ter isso. Nossa, falta aquilo. Nossa, essa vitrine tá mal feita. Você vê. Tem necessidade de entender como tudo funciona? Aquele cara que vai comprar uma bala e pergunta, poxa, quantas balas você vende? Poxa vida, tem movimento? Poxa, aquele ponto de ônibus lá, ele traz cliente pra você. Poxa, essa geladeira, ela consome muita energia. Poxa, qual funcionário você tem? Que hora você vai almoçar? Pensem nisso. Outra coisa, faz o trabalho, assim, você tem um emprego, essa é pra quem tem emprego. Você faz o seu trabalho rápido pra aprender tudo o que for possível que seus coleguinhas fazem. Tá? Isso é pra quem já tem um emprego. Você fala, nossa, esse chefe meu é um idiota. Babaca. Sou melhor que ele. Ele ganha mais que eu, não é justo. Ou, você tá sem motivação pra sua rotina. Tá? A vida parece que todos os dias são iguais. Se você respondeu sim pra qualquer uma dessas perguntas, você não está doente. Apesar da fotinha ali. Você, de repente, é um empreendedor. E nem sabe disso. Tá bom? Quem sentiu algum desses sintomas na vida, levanta a mão, por favor. Olha aí, ó. Muito mais gente. Tenho uma boa gente pra vocês. Vocês podem ser, vocês podem ser, da minha turma. Da minha liga. Da minha comunidade. Tá? A má notícia é que agora que vocês, que esse negócio provocou vocês, dificilmente a vida de vocês vai ser a mesma a partir de agora. Tá bom? Então, o desafio de vocês agora é buscar conhecimento, alguma coisa eu vou compartilhar com vocês aqui e pensar. O que só eu sei fazer? Qual é o melhor do mundo? Sabe? Pode ser um brigadeiro, pode ser um bolo de chocolate, pode ser um... Você pode ser desenvolvedor. Não importa. Você pode ser bom de relacionamento. Qualquer talento que você tenha, qualquer conhecimento que você obtenha pra te levar pra esse sonho, pra te levar pra essa vontade, pra fazer você exercer esse empreendedorismo tá valendo. A partir de agora. Tá bom? Então, eu convido vocês a fazer uma amizade com essa pessoinha que tá entranhada de você. Você tá gostando, né? Sabe? E deixar ela conta da sua vida. Porque essa pessoinha que tá dentro de você, esse empreendedorzinho, ele não faz só você levantar da cama de manhã, somente, 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 somente. É ele... É, é... Eu chamo... O meu eu chamo de menininho. O meu empreendedor chama menininho. Eu chamo ele de menininho. É por causa dele que eu acordo, é por causa dele que eu trabalho até de madrugada, é por causa dele que eu tô aqui, na Campus Party, é por causa dele que eu tô falando com vocês. Entendeu? Esse menininho, ele mudou a minha vida. Ele é inquieto, ele é irreverente, ele não aceita hierarquia, ele quer fazer melhor, ele quer transformar o mundo do meu jeito. Não é que eu acho que tá tudo errado. É que eu acho que do meu jeito é melhor. Como é que eu faço isso? Na minha empresa. Você passou isso na minha empresa. E aí encontrei um sócio maluco lá pra fazer comigo. Tá bom? Então, pensem nisso, gente. Pensem e sintam, sabe? Não cala esse... Essa pessoa, esse ser, essa persona que tem dentro de você. Assuma ela. Não precisa assumir pros outros, não. Olha no espelho e fala assim, primeiro pergunta, será que eu sou empreendedor? Se você achar que você é, não sai por aí abrindo uma hamburgueria, pelo amor de Deus. Mas se prepara. Tá bom? Ok. Supondo que vocês foram provocados lá, e de repente o que esse maluco tá aqui no palco falando pra vocês, realmente movimentou vocês, vocês conversaram com a família, conversaram com o namorado, com a namorada, com o chefe, mandou o chefe, o chefe idiota e pastar, pegou todos os recursos que você tinha, os financeiros, muito cuidado com eles, e decidiu empreender. E agora? O que que vocês fazem? Tá? Muita gente não empreende porque não consegue a resposta pra essa questão. Ok? E eu vou tentar ajudá-los, eu vou tentar iluminar o caminho de vocês. Tá bom? Tem várias respostas pra isso aqui. A minha primeira resposta, que serve pra mim, talvez sirva pra vocês, é encontre outro empreendedor. Depois outro. Depois outro. Até você encontrar um empreendedor que saiba fazer uma coisa que você sabe fazer também. que melhore o mundo de um jeito que você acha bacana. Isso é bom pra inspiração. A gente precisa muito de inspiração. Tá? Porque a gente precisa de uma referência, né? Então assim, você quer ser médico? Poxa, você fica assistindo aquelas séries lá da Netflix de médico. Você quer ser advogado? Você fica assistindo aquelas séries, né? De direito. Tem algum advogado aqui? Não? Nenhum? Tem um? Advogada? Legal. Tô fazendo um hackatopo à justiça federal aqui em cima. Você não tá participando, né? Então, assim, o advogado, que é um profissional liberal, ele tem que ser empreendedor. Ele tem que buscar cliente. Ele tem que mostrar por que ele é melhor do que os outros advogados. O arquiteto, o engenheiro, não importa. E o advogado, hoje em dia, ele tá buscando tecnologia. O advogado tá deixando a banca de lado e abrindo startups de legal tech. Porque a justiça no Brasil, ela é lenta, ela é morosa, ela precisa de mais tecnologia. Então, o advogado, ele tá virando administrador. Ele tá virando empreendedor. Então, assim, tem muito espaço, só que vocês têm que buscar. Aí, vocês conversaram com pessoas que vocês acham que inspiram vocês, que motivam vocês. Assistiram coisas que eu vou passar aqui, que eu vou mostrar. Foram no site da Endeavor. Assistiram palestras como essa. Cuidado, cuidado. Cuidado com os mitos. Ah, você é meu próprio chefe. Esquece essa bobagem, tá? Pega o que vale pra você. Não é fácil e você precisa se preparar muito. Você precisa de exercício. E ouvir outro empreendedor é um exercício bacana, tá? Até pra, de repente, você falar, não, meu empreguinho é mais seguro, eu vou ficar. Não tem problema nenhum. Mas esse, essa pessoa em energia, você vai ficar te cutucando. E o tempo passa, e vocês vão, vai passar, né? O tempo passa, a vida passa. Talvez passe tempo demais. Uma das primeiras perguntas, depois que você decide empreender, vamos supor que você tenha uma ideia, vamos supor que você tenha uma profissão, vamos supor que você já melhora o mundo do seu jeito. Você tem que tomar essa decisão aqui. Você tem que decidir se o que você faz de bem pra sociedade é um analgésico ou uma vitamina, tá? Existem dois tipos de negócio, gente. Ou é um analgésico, ou é vitamina. E eu explico. O analgésico, se o seu negócio é analgésico, você resolve a dor de alguém. Você resolve um problema. Simples assim, tá? Alguém aqui tem um negócio analgésico? O Marcos, você tem? Vamos lá. Seu nome, o que que você faz? Eu me chamo Deise, eu sou enfermeira. Eu me chamo Deise, sou enfermeira, e eu tô com uma ideia ainda. E a minha ideia é analgésico. No caso, eu quero ser enfermeira independente. E aí, eu quero oferecer serviço de enfermagem no foco de tratamento de feridas. Porque, assim, quem sabe, quem já procurou serviço, ou no posto de saúde, ou mesmo no hospital, existe uma gama de pacientes que eles têm uma necessidade de ter aquele acompanhamento. Pacientes de feridas crônicas. E aí, assim, eu vi essa possibilidade de oferecer o serviço sem ter necessidade do paciente, ou eu mesmo ter um vínculo com o hospital ou com o posto de saúde. Então, o meu é analgésico. É até irônico isso, né, gente? A Deise, enfermeira, ou seja, o negócio dela é saúde, ela identificou uma oportunidade, ela identificou que as pessoas não eram atendidas, tinham um problema, e ela agora tá estudando como resolver esse problema. O negócio dela, ironicamente, de saúde, realmente é analgésico. A maioria dos negócios, gente, é analgésico. Você tá resolvendo o problema de alguém. É um problema de tempo, sabe? Não importa, sabe? O cara precisa de uma coisa, sabe? Ele precisa muito daquilo, sem aquilo, a vida dele vai ser uma porcaria, ou um dia dele, um minuto, aí ele vai lá e contrata você. Serviço, a maioria dos serviços são analgésicos. Você tá resolvendo o problema de alguém. Se a pessoa não tiver aquele serviço, ela vai sofrer. Então, esse aqui, eu diria que mais de 80% dos negócios, principalmente falando de serviços, são analgésicos. Ficou claro isso? Analgésico, ok. A pílula lá do Neo, né? Matrix. A vermelha, vocês já entenderam. Agora, a verdinha, que é um pouco mais diferente. Vitamina. O negócio de vitamina, não é que as pessoas precisam daquilo. Não é que elas vão sofrer se elas não tiver aquilo, aquele serviço, aquele produto seu. Mas, assim, a vida delas vai ser melhor. Vou dar um exemplo. Um serviço vitamina. As pessoas precisam de academia, gente. Academia, academia. Aquela que tem que você levantar peso. As pessoas precisam disso? Precisam? Não precisam. A gente não precisa de academia. Né? Ah, é. Paleteria. As pessoas precisam de uma paletinha mexicana, gente. Ninguém precisa, gente. Não precisa. Você vai uma corda e fala, se eu tivesse uma paletinha aqui, agora minha vida ia ser melhor. Ela fala assim, minha vida ia ser melhor. Mas, não vai resolver o problema de ninguém chupar uma paletinha. Então, esses serviços. O serviço academia. O produto paleta, né? É o típico vitamina. Você gera prazer. Você chupa um sorvetinho gostoso, você fica feliz. Você vai na academia, você fica mais disposto. Mas, você pode correr. É de graça. Né? A rua é pública. Correr é de graça. Né? Aqui, vocês têm praias maravilhosas. Você pode correr nessa areia linda, descalço, né? Ou de chinelinho, sei lá. Pra não queimar o pé. Mas, acorda a cedinha antes do sol queimar. Você corre na porta. Você substituiu o negócio que é caro. Ou, enfim, custa alguma coisa. Por uma coisa de graça. E aquela, aquela, né? Aquela maravilha. Então, assim. Ficou claro, gente? Então, assim. É a primeira decisão que vocês têm que tomar no negócio de vocês. Ok? Então, eu perguntei uma colocação ali. Seu nome e o que você vai falar? Bem perto do microfone. Meu nome é Paulo e a pergunta é empreendedorismo social. Ele é analgésico, vitamina ou ele é os dois? Então, só repete seu nome. O Paulo, ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Empreendedor é danado. É isso mesmo. Ele pergunta uma coisa porque ele já está pensando. Ele quer validar se aquilo é verdade ou não, né? Então, tem que tomar cuidado com essa validação, Paulo. A gente tem que saber, assim, quando você vai empreender, você tem que perguntar para as pessoas se aquilo vai melhorar a vida delas. Você está, né? Pegando ideia para você firmar e vender. Então, assim. Você tem que perguntar, esperar a pessoa responder e anotar o que a pessoa está. Para ela te ajudar a ter o melhor produto ou serviço. E para você decidir se é analgésico ou vitamina. Gente, se você tem um bom negócio, assim, negócio, 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 ponto. Tem um negócio social. Mas negócio, business, é dinheiro. Tem que ter troca de dinheiro. Aquele cara que abriu uma empresa e nunca vendeu um, sei lá, um docinho, uma palheta, tal. Ele não tem um negócio. Ele tem uma loja lá, um ponto de venda. Negócio, você tem que ter troca. Você vende alguma coisa e recebe alguma coisa. Se você tem uma boa ideia, mas ela não vale dinheiro. Ou seja, ninguém está disposto a pagar por ela. Você tem uma boa ideia. Que o mundo precisa, que resolve uma dor. Que pode ser um negócio social. Pode ser uma ONG. Mas não é um negócio, um business clássico. Que a pessoa te paga e você faz um bem para a sociedade. Você resolve um problema, você fortalece ela de alguma maneira. Eu dou palestra de negócio social também. Eu vou abordar, inclusive, um pouquinho isso. Mas os negócios sociais, Paulo, normalmente são vitamina. Então, assim, o negócio social, por que negócio social, gente? Porque você pode fazer o bem e ganhar dinheiro com isso. Não é ONG, não. No Brasil, a gente não tem legislação para isso, que atenda a isso. Mas, por exemplo, eu sou uma empresa que eu não tenho tempo para ajudar as criancinhas. Assim, eu sou uma empresa, uma fábrica, num bairro pobre. Eu quero ajudar as criancinhas do meu bairro a irem para a escola alimentadas. Eu quero que, ou quando elas voltam da escola, ou antes de elas irem, que elas estejam alimentadas. Mas eu não tenho, minha empresa faz parafuso. Aí o que eu faço? Contrato uma empresa, ela vai fazer um estudo no meu entorno. Vai ver quantas crianças têm, quanto precisam ser atendidas. Quanto de dinheiro precisa para fazer o que eu faço, para fazer o bem para essas pessoas? Eu, empresa de parafuso, vou pagar para essa empresa e ela vai fazer um programa para que as crianças tenham alimentação e vão para as escolas e tal. Essa empresa não é uma ONG, é um negócio social. Com um fim bem específico. Promoção humana da infância. Beleza, Paulo? Ok. Claro que é vitamina, claro que é analgésico. Vamos caminhar. Essa é a palestra, gente. Por isso que eu pergunto se vocês são empreendedores no começo. Ela pode ter um jeito, pode ter outro. Se a maioria fosse empreendedora, ela ia ser diferente. Aí, decidiu ser analgésico, vocês precisam pesquisar o seu cliente, o seu cliente-alvo. A Deise, ela tem que saber tudo daquele cara que chega no posto e não é bem atendido. Chega no hospital, ela tem que saber tudo desse cara. Ela tem que saber o que esse cara come, o que ele veste, aonde ele mora. Então, ela tem que descobrir se essa dor que ela percebeu, essa oportunidade, se ela é real. Será que é, sabe? Porque se for real, você vai encontrar pessoas dispostas a pagar você para resolver essa dor. Se essa dor for muito pequena, sabe? Você tem que ter um preço legal, você tem que estar perto do seu cliente. Capitar um lugar grande, né? Você precisa ir lá vender, porque às vezes o cara não vai se deslocar lá para comprar. Então, você tem que, primeiro, provar, conversando com o seu público-alvo, que aquela dor existe de verdade e que ela vai pagar o seu negócio. Que vai ter essa troca. Que você não vai ser o cara que faz a paleteria e fica esperando aparecer o primeiro cara para te perguntar, onde que é Ponta Negra? Onde que é o Praia Shopping? Ou seja, o cara não está empreendendo o seu serviço. Você está a dar mais informação do que vinte produtos. Então, assim, a dor tem que ser real. Resolveu uma dor real, você conseguiu o primeiro cliente. Segundo, terceiro, escala. Ou, se for vitamina, se o cliente precisa de vitamina. Eu vou fortalecer o cara naquela situação. Tá bom. E, assim, não é que você quer pagar quanto? Só, e ponto. Você quer pagar quanto para eu te ajudar nisso? O cara fala assim, tanto? Então, paga. Pagou, validou. Dinheiro no bolso. Custa 100, mas você cobrou 10. Tá? Combrou 10. A empresa lá do Paulo, lá. Ah, eu estou pensando em alimentar as criancinhas aqui do bairro. Ah, é? Você quer começar como, assim? Com quantas crianças? Com 10 crianças. Tá bom. Você paga quanto para eu ajudar 10 crianças do bairro? Pagaria, sei lá, mil reais. Me paga agora. Eu vou te falar. Tem gente que precisa disso. Você precisa do segundo, do terceiro, e assim por diante. E detalhe, pega a grana e gasta, e depois você corre atrás. Não investe, sabe, para ver se dá certo, comece a pagar imposto. Então, tudo que vocês conseguirem validar com a grana na frente, melhor. Melhor. Não vão ser mais uma paleteria, mais uma hamburgueria. Então, a gente chama isso de concierge. Você dá a experiência do serviço, sem gastar grana com o serviço. Por exemplo, um exemplo que eu gosto é pizza. Tem um monte de gente, em São Paulo tem um monte de solteiro, um monte de viúvo, um monte de viúvo. Toda grande cidade tem. O cara compra uma pizza, fica comendo pizza três dias. Por que as pizzarias não vendem meia pizza? Nem toda pizzaria vende brotinho. Aí, por exemplo, tá, vou começar a vender meia pizza. Meu, pega um panfletinho, faz no computador mesmo, distribui num prédio que tem muita viúva entrando, né, muitas senhorinhas entrando. Pergunta, chega para o porteiro. Tem muita viúva aí? Tem. Tem muito solteiro aí? Tem. Toma aqui o meu bilhetinho. Vai tocar, seu telefone vai tocar. Te juro que vai tocar. Ó, vem do meia pizza. Seu telefone tocou? Oi, tudo bem? Queria a meia pizza. Ah, você quer do quê? Mussarela. Tá bom. Vai lá, só que você tem que combinar antes com o cara da pizzaria. Fala, cara, vou comprar pizza, você coloca meia na embalagem? Coloco. Cobra mais barato? Cobro. Entregou lá. Cobrou. Você validou o seu negócio. Aí você sabe que naquela rua, mas faz num prédio só. Você vai ver, poxa, atendi, meu telefone tocou, né, coloco um horário curto. Então, das oito até as dez, de segunda a sexta, meu telefone tocou um tempo. Vai na tabelinha e escreve lá. Fala, poxa, eu fiz isso num prédio. Se eu fizer na rua inteira, se eu fizer no quarteirão, vai ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro. Daqui a pouco, e é claro, né, você vai pegar o telefone, vai na pizzaria comprar pizza e você vai entregar. Se você tiver sorte, a senhorinha vai te chamar até pra comer essa pizza porque ela é solitária. E você vai entender tudo dela. Isso a gente chama de concierge. Você montou um negócio, pizzaria, ganhou dinheiro com ele e não colocou um tijolinho. Nem sentiu o calorzinho do forno lá. Entendeu? Dá pra fazer isso com quase todos os negócios que a gente conhece. A gente só não tá acostumado. Isso é uma tecnologia. Tecnologia social. Ok? Sapato. Eu vou vender sapato no interior que tem pouca loja. Meu, recebe o e-mail, compra aqui em Natal, vai pro interior e entrega. Ó, todo sábado eu tô aí com sapato, gente. Só encomendar. Preciso abrir a sapataria? Na verdade, muita gente já faz isso com cosmético, né? Com pifateria e tal. Só que eles dão outro nome. Mas o nome, um nome até mais simples e tal. Um nome em português. Mas a gente chama em startup isso de concierge. Você tá validando que aquilo dá dinheiro e consegue sustentar um negócio. Antes de pagar imposto, antes de ter CNPJ, antes de ter empregado. Você tá recebendo primeiro, testando o mercado do melhor jeito que existe. Que é pegando o dinheiro que tá na mesa e entregando um negócio legal. Outra pergunta que vocês têm que responder. O meu negócio é software ou hardware? E não tem nada a ver com tecnologia. Deixa eu só tirar dessa tela. Aí. Pra vocês entenderem. Isso eu aprendi com um baita empreendedor que eu conheço. Um cara que me ensinou muito. Muito, 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 muito. Por isso que é bom conversar com outro empreendedor. Gente, esquece tecnologia. Tá? Software. Imagina assim. Tudo que você não precisa de um espaço físico. Específico. Qualquer negócio que você possa ter. Em qualquer lugar. É software. Tá? O meu negócio é software. Tá? O meu negócio é software. Eu sou consultor. Eu posso dar minha consultoria aqui em Natal pra um cliente em São Paulo. Pra um cliente aqui em Natal. De São Paulo. Posso ir pra... Eu tenho uma viagem internacional. Eu vou estar lá atendendo os meus clientes aqui. Eu só preciso. Ainda mais hoje em dia. Você usa, assim, software e hardware. Você precisa de tecnologia. Mas não é necessariamente tecnologia. Tá? Então, assim. Eu posso atender essas pessoas com o celular e internet. Qualquer lugar que eu posso atender. Por exemplo. Pra quem é psicólogo. Você pode ter clientes que você atenda por Skype. Por telefone. Você não precisa ter um escritório. Você pode ter da sua casa. Do Starbucks. Tem Starbucks aqui em Natal? Ainda não tem. Mas vai ter. Vai ter. Do Starbucks, né? Que tem uma internet boa. De qualquer lugar. Da sua faculdade. Ah, você tá fazendo... Você é psicólogo? Tá fazendo mestrado. Você atende o cara da sua faculdade. Todos esses negócios. Você não precisa estar num lugar específico pra atender outra pessoa. Só que aí, normalmente, é serviço. Tá? É muito difícil ter um negócio produto. Que você não precisa... Você precisa armazenar isso em algum lugar. Né? Esse negócio é software. Tá? Soft, né? Soft de suave e tal. Mas, assim. É um negócio que a gente chama de negócio na nuvem. Qualquer outro negócio que você precise de um espaço pra armazenar produto. Pra transacionar. Pra um alvará de funcionamento. É hardware. Tá? Então, teste o seu negócio sempre com um software. Ou seja, você quer ter uma pizzaria. Mas, você nunca vendeu pizza, nunca fez pizza. Começa a vender pizza do cara que você compra a pizza. Pega a pizza dele, coloca um lucrinho e vende. Você vai descobrir que tem solteiro que quer comprar meia pizza. E a pizzaria só vende a pizza grande. Ok? Então, todos esses negócios que você não precisa de um lugar específico que você esteja naquele lugar. São software. Todos os outros são hardware. Pra começar, gente. Sempre comece com software. Sabe? Você quer ter uma fábrica de cosméticos. Compra de alguém um cosmético e vende. Tá bom? Depois você faz o seu. Se você é químico, se você é farmacêutico. Ok? Então, isso faz toda a diferença no começo. Se você gastar dinheiro no começo, você vai se lascar. Você vai gastar errado. Você não sabe nem como é que faz. Você nunca teve um negócio. Então, comece em software. E detalhe. Eu sou software. Não vou virar hardware nunca. Porque eu quero morar no Rio de Janeiro. Eu sou baseado em São Paulo. Eu quero ir pro Rio de Janeiro. E pra eu morar no Rio de Janeiro, eu tenho que ser software. Não posso ter escritório. Meu escritório é onde eu estiver. Ok? Entenderam a diferença? Ok. Ah, isso é importante. Mercados possíveis. O mercado local é o seu bairro. Tá? A sua cidade no máximo. Não importa o tamanho dela. E nem em São Paulo, por exemplo, tem gente que só vende na zona leste. A gente separa a cidade em centro, zona leste, zona oeste, zona sul e zona norte. Tem uma diferença bem específica. Tem gente que só vende na zona sul. Negócios de favela, às vezes, só vende na própria favela. E dá dinheiro, gente. O cara fica rico. Coisa de gente ficou rica vendendo na favela. Saiu da favela. Não saiu da favela porque vende lá ainda. Então, é local. Aí, assim, não pense como você começa, só. Pensa mais... Tá, eu sou local. Eu posso ser regional? Então, aqui vocês estão perto de Pernambuco. Na idade, Recife. Então, você pode chegar em Recife? Pode chegar em Mossoró? Pode chegar em Paramirim? Então, assim, pensem com você hoje. Talvez o seu mercado local hoje não te sustente. Se você crescer um pouco mais, sustenta. Então, tem sempre o seu olhar. Tá? Sou local, mas quero ser regional. Comece pensando assim. Sabe? Pense isso desde o começo. Tá, já sou regional. Posso ser nacional? O que eu preciso? Preciso de mais dinheiro? Preciso de um sócio? Façam um plano. Tá? Isso aqui é um plano. E façam desde o começo. É sonhar? É. Mas coloca no papel que vira projeto. E quando você receber a oportunidade, você vai estar preparado pra chegar. Nacional. Aí é um luxo que poucos conseguem. Internacional e global. O internacional é o que vende pra mais de um país. E o global é o que pode vender pra qualquer lugar do mundo. Negócios de internet tendem a ser, pelo menos, nacionais. Se você tem um site, sabe? Um marketplace. Se o correio não matar o negócio de vocês. Se o correio conseguir entregar. Vocês podem ser regionais, nacionais e até internacionais. Pra ser global, vocês precisam ser muito bons. Vou finalizar falando sobre startup. Quem sabe o que é startup? Levanta a mão. Bem alto. Boa. Gente. Tudo que eu aprendi na vida. Que me deu dinheiro de verdade. Dinheiro pra sustentar mesmo minha família por um tempo. Nessa fase atual do meu negócio. Lembre que eu fui executivo. Tive um outro negócio. Todos os meus negócios. Tudo que eu tô compartilhando com você aqui. Eu aprendi em três startups que eu tive. Uma startup não é bem um negócio. Startup é um exercício de luxo. Que você aprende um monte. Três meses de startups é mais lútil do que um MBA. No ponto de vista de conhecimento. Não de currículo. Se você faz um MBA, continua. Pelo amor de Deus. Não vai sair pra montar startup não. Ele vai enriquecer o seu currículo. Mas ele não vai te ensinar nada do que um startup vai te ensinar. Então eu chamo de startup, enfim. É startup, mas aqui no Brasil todo mundo chama de startup. Então eu vou falar startup. Uma startup ensina essas coisas de uma maneira muito mais intensa que eu tô falando pra vocês. Concierge, validar um negócio, modelo de negócio, canvas. É uma caixa cheia de ferramentas pra vocês terem um negócio de forma mais saudável. Conhecer o seu cliente melhor. Dar uma experiência pra ele. E ter efetividade no seu lucro. Uma startup não entra em falência. Se alguém te falar que isso falha em startup, mentira. O que fale é um negócio. A startup é um exercício. Entendeu? Você tá pegando musculatura. Como se fosse uma academia pra você ficar fortão. Ficou fortão, gerou um negócio, sustenta o negócio. Você não é uma startup. Você é uma empresa. Então a startup ela nasce pra morrer. Ela morreu, ela virou um negócio, ela escala. Facebook é um exemplo de startup. Uber. Temos vários exemplos aí. Airbnb, Google é uma startup, né? Então são negócios realmente que tendem a escalar. Pense em startup um negócio que vai ser grande. Mas vocês, mesmo que se vocês quiserem ser pequenininhos, usem as ferramentas do universo startup. Estudem sobre isso. Que vocês vão ter negócios mais saudáveis. Negócios normais. Não precisa ter tecnologia nem inovação. Ok? Então, isso aqui não é coisa de universitário, de moleque de 20 anos. Eu tenho 43. Comecei a empreender em startups com 38. Então isso aqui é pra qualquer um. É só aprender. Agora, pra finalizar, que os nossos queridos ali já estão me... Eu tenho que sair do palco em dois minutos. Onde procurar apoio? Pro Paulo, essa aqui, ó. Artemisia, Paulo. Você conhece? Tem que conhecer. Artemisia é uma das melhores aceleradoras de negócios sociais que existem. Se você tem... Quer aprender a ganhar dinheiro com o social, quer fazer o bem pra humanidade e ganhar dinheiro, não quer ter ONG. ONG não tem dono, né? Assim, né? Formalmente. Visitem o site da Artemisia. Eles têm cursos, eles têm programas. Eles são ótimos. Universidade da Correria. Isso aqui são pra negócios low-tech. Negócios de baixa tecnologia. É o Dinho, França, lá do Rio. Entrem, curtam a página dele. Universidade da Correria. Ele ensina empreendedorismo pra pessoas que não têm o primário. Não só pra eles, tá? Mas ele ensina de uma maneira popular. Ele tem programas, cursos, ele viaja o Brasil, mas ele tá baseado no Rio de Janeiro. Então o cara que ensina, o cara que tá na favela achando que não pode ganhar dinheiro, ele ensina. O cara que não tem nem CNPJ pra vender a coxinha, o brigadeiro, o bolo. Essas coisas aqui são muito bons, sabe? Isso aqui muda a vida das pessoas, tá? De uma maneira bem simples. Não tem nenhuma sofisticação. Isso aqui mostra que é pra qualquer um. Você não tem emprego, tá velho, tá achando, sabe, desatualizado. Os conteúdos desse pessoal é muito bom. Universidade da Correria ou Unicorreria. Gente, quem já procurou o Sebrae aqui alguma vez, levanta a mão. Gente, o Sebrae, o Sebrae, desculpa. O Sebrae é a maior plataforma de negócios do Brasil. Só que tem que usar o Sebrae do jeito certo. Abriu a empresa, tá quebrando, vai procurar o Sebrae? É tarde. Vocês têm que começar o Sebrae quando vocês estão na ideação ainda. Conversar com eles. Não importa o negócio. Isso aqui é dinheiro público. É do sistema S. Tudo que você compra, o dinheiro vai pra cá. Procurem o Sebrae, mas procurem no começo. Já começou e tá bem? Procurem o Sebrae. Quando tá mal, pode ser tarde. Se tem um negócio que quer crescer, procurem o Sebrae. Eles têm programas excelentes. E um deles é pra você. É chato? Às vezes é. Tem que aprender? Tem que aprender. Você tem que estudar, tá bom? Mas assim, tem conteúdo bastante. Eles têm jornalzinho. Eles têm pequenas empresas, grandes negócios. Eles têm um poder de comunicação sensacional. Você sai naquela revistinha lá, você consegue cliente de todo o Brasil. Eu sei porque eu já saí. Então assim, se vocês procuraram... Pra quem já procurou o Sebrae e não gostou, procura outro escritório. Vai de novo, fala com outra pessoa. Não desistam do Sebrae. Ok? Aqui, gente, pra quem quiser se interessar mais sobre o assunto startup, Associação Brasileira de Startups. Pra quem quer outro assunto, procure a associação do assunto que você quer. Tudo que vocês imaginarem de negócio, tem uma associação. Procure, converse com essas pessoas. A associação, ela é pública. Sabe? Ela responde pro Ministério Público. Ela é pro cidadão. Então conversa com o cara, vê como você começa o seu negócio. Não sai daí abrindo paleteria, não. Procure a associação de sorveteiros, de, sei lá, de fábrica de sorvetes. Então assim, procurem alguém. Sabe? Alguém que pode dar informações do negócio na real. Esse aqui é de startups. Tem informações sobre startups. O Marcos empreende em que, Marcos? Nós temos uma plataforma de e-commerce pra empresa de turismo. Boa. O Marcos tem o e-commerce. Ele pode procurar tanto a e-câmara, né? A Câmara de Negócios Digitais. Como uma associação de turismo, né? A Bratul, a Bave, enfim. Então o Marcos aí tem até mais de uma associação pra procurar. Pra entender melhor o negócio. Conversar com gente que conhece do mercado dele. Obrigado por ter vindo, Marcos. Legal. E aqui, gente, Endeavor. Aqui é coisa do inspiracional. Aqui vocês vão ter muitas horas de conteúdo. Tem um negócio que chama Day One. Day One. Que você assiste. Já assistiu? São grandes empresários fazendo o que eu tô fazendo. Eles dão algumas horas por ano para Endeavor. Pra mostrar a trajetória deles. Yaba-yaba, sabe? O cara conta que se lascou, que quebrou e tal. Então isso pra inspiração é muito bacana. Quando eu tava pra empreender, eu assistia um por dia. São conteúdos rápidos, assim. Finalizando. Aqui, gente, tem as referências de livros que eu já li. Pra preparar pra aprender. E pra me preparar pra dar uma palestra como essa. Se vocês quiserem essa apresentação, escrevam. Eu esqueci de trazer. Eu peguei e esqueci. Eu vou deixar cartões aqui. Fotografem meu cartão. Me mandem um e-mail. Dizendo, assim, para se ver a sua palestra, me manda o link dela. Eu vou mandar essa palestra, não deu tempo de subir pra nuvem. Vou mandar o link. Não precisa anotar, fotografar aqui. Eu mando pra vocês o link. Vocês dão uma olhada e vai estar todos esses links lá. Esses livros. Se vocês quiserem ler. Com certeza, um deles vai ser pra você. Eu recomendo muito pra quem tá bem no começo. Esse aqui, ó. O Segredo de Luísa. O cara romanceou. É um professor universitário que ensina empreendedorismo. Ele romanceou a história de uma empreendedora. Ele fez como se... É um romance. Só que ensina a empreender e tem... Sabe, você pode ler em qualquer ordem. Ele tem uns... Assim, onde você procura o que você faz. Modelos, gráficos. É muito legal. Tá? Os outros todos são mais voltados pra negócios rápidos. Negócios digitais. Mas funcionam também pra empreendedores. Tenho aqui a Bíblia do Empreendedor. Sensacional também. Você pode ler em qualquer... Qualquer ponto do seu negócio. Ele vai te ajudar. Mas eu posso passar pra vocês por e-mail o link. Você entra lá e vê os conteúdos. Gente, um prazer inerrável estar aqui divididos com vocês. Muito obrigado. Ah, dá pra vocês fazerem três perguntas. Obrigado. Alguém quer perguntar? Só levantar a mão e eles levam o microfone. Estão com pressa. Nenhuma pergunta? Ok, gente. Acho que, né... Vocês gostaram? Foi bom? Gente, sucesso na vida de vocês. Se forem empreender, sucesso em dobro. Tchau, tchau. Vou deixar o cartão aqui, ó. Peguem, fotografem-se, quem quiser. Muito obrigado.